Vai ser com Cristina Rocha! O Cristina! O Cristina! O Cristina! Gente, que legal! Estou super feliz de estar participando do seu programa. Oi, meu amor, bem-vinda! Tudo bem. O vídeo show tem que voltar e só você, bem graça, apresentando o vídeo show, tá? Aí, ó! Vamos falar com o Ricardo Waddon, que é o novo diretor-geral da TV Globo agora, assumindo e substituindo o querido Carlos Henrique Schroeder. Mas é verdade, é verdade. Eu não sei se vai ser super bem na UOL, seu programa tá bárbaro. E tá o maior prazer participar aqui, viu? Tá vendo? Primeira vez, tô amando. Ah, que amor! E eu fico até me perguntando aqui, Cristina, a pergunta que não quer calar. Você já atendeu alguma vez algum telefonema mandando um... Não diga alô, diga alô, Cristina! Sabe que até hoje, menina, até hoje me paro na rua. Olha que alô, Cristina foi em 1997 e saiu em 1998. Até hoje, olha que eu vi os programas conhecidos, né? O Caso Família, o Aqui Agora, né? Quer dizer, se bem que o Aqui Agora foi antes. Mas até hoje, eu falo alô, diga alô, diga alô, Cristina. É impressionante como marca, né? Nossa, muito! Então, por mais que você faça outros programas, Caso Família, que já estão 11 anos lá, mas sempre, alô, Cristina, vira e mexe com alguém falando. E é um programa... Mas eu tenho que ser feliz. É um programa muito genial. A começar por esse nome, que o programa tem o nome da apresentadora, um bordão, que era o nome do programa. Foi ideia sua? Que ideia? Não! Na verdade, era Ola Suzana, né? Tem em vários países. E Ola Suzana é aquela apresentadora Suzana Rimeiro, super, super conhecida e tal. E quando eu saí do Aqui Agora, que era mais telejornal e tal, e eu sempre gostei de ler de show. E aí, quando o Silvio falou do alô, Cristina, eu amei, né? Porque eu falei, pô, sai um pouco de jornalismo e tal. Que eu gosto, eu gosto de plateia, sabe? Eu gosto de auditório, de conversar e tal. Eu adorei. Aí, foi pra me dirigir a Nery Ryman, doida de corrente. E eu me senti a Miss Colômbia, porque eu tinha aqueles vestidos compridos, com coroa, mas eu curti pra caramba. Foi muito bacana ter feito o Alô Cristina, a Nery me dirigindo, né? O Wanderlei Vila Nova também, abaixo da Nery, é uma produção incrível. E me marcou muito, marcou tanto que... Aí, quando eu saí do ar, eu falei, é, mas também outro Alô fulano não vai ter. Não sei, mas ficou Alô Cristina, né? Mas foi super bacana, foi uma experiência incrível pra mim, incrível. Então, tudo que eu fiz, sabe, eu levo pra aprendizados, né? Então, todos pra mim foram importantes. Que legal. Mas o Alô Cristina foi importante que eu saí da do Aqui Agora, que era aquele negócio mais assim, né? De telejornal e tal, pra linha de show, né? Que era o meu sonho. É, até falando do Aqui Agora, você ficou cinco anos no Aqui Agora. O Aqui Agora, pra quem não sabe dessa geração toda, marcou a história do telejornalismo brasileiro. Porque tinha um monte de gente com muita competência, com muito talento e muita personalidade. Cada repórter na rua, assim como os apresentadores, era quase um personagem. Eram quase, não. São personagens. As estrelas, também, eram os repórteres, né? É. Nós, 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 éramos apresentadores de estúdio, mas as grandes estrelas, Gil Gomes, meu Deus, é, é, Vazemontes, Gerson de Souza, é, gente, tanto, O Celso Russomano. O Celso Russomano. O Maguila, como colunista, tivemos, sabe o quem? Sardenberg, que hoje está na... O Lobo, o pessoal, ele me fez. Não lembrava o Carlos Sardenberg. O Carlos Sardenberg era da TV... Era da... Fez Aqui Agora, é? Ele chegou a fazer... Só que ele era colunista, né? Então, tinha os colunistas que, cada dia, era um. Então, teve a Sônia Abraão, o Leão Lobo, o Sardenberg, Maguila. Maguila, não segura a gente. Maguila, entre outros, não é? Nossa. E passou muita gente... Mas as grandes estrelas eram os repórteres. E era a primeira vez que tinha um telejornal com a câmera nervosa, como eles falavam, né? Não tinha aquele negócio certinho. O repórter correndo, tinha ido com a câmera e tal. A câmera tremida e tal. Então, foi... Ele revolucionou. Eu acho que ele é o pai, vamos dizer assim, de todos os programas maravilhosos que tem aí hoje. que é a Cidade Alerta, Brasil Urgente, enfim. Aquele também da Rede TV, também. Todos eles. É. Todos eles. Então, foi um solo para os outros. Foi muito legal. E você fez parte das duas... Desculpa, a gente está enfrentando um pouquinho de delay, que é o atraso. Então, às vezes, a gente vai um pouquinho falar em cima do outro. Eu peço desculpas para o público e para você. Mas deixa eu te perguntar, você fez parte das duas... Eu também. Não, não tem importância. Você é maravilhosa, não tem que pedir desculpa, né? Alô, Cristina. Imagina. Alô, não. Diga alô. Ó, você fez parte das duas edições. A segunda não foi tão bem. Você consegue atribuir algum fator que talvez tenha causado não talvez o mesmo sucesso da primeira edição? Porque é o seguinte, aquele momento do Até Agora era aquele momento especial, era o primeiro telejornal e tal. Quando o Silvio quis colocar o Até Agora de novo, que foi comigo, com o Bate e outros apresentadores, não teve a mesma pegada, sabe? Não teve a mesma pegada. Eu acho que hoje é mais um apresentador falando, né? Então, foi uma tentativa bárbara, mas eu acho que se voltar, tem que ser um outro aqui agora, o aqui agora de 2020, 2021, entendeu? Claro. Depois não tem como voltar, né? É lógico. Agora... É, mas foi legal, a tentativa foi legal. Ah, claro que foi. Sempre, desistir jamais, tentar sempre, né? E eu acho que a gente sempre tem que se reinventar. Agora, falando em reinvenção, gente, encha a tela com ela, porque está todo mundo perguntando, essa árvore aí, essas decorações todas, já é Natal na casa da Cristina. Você é quem monta a sua árvore, meu amor? Eu amo Natal, sabe? Eu amo e tenho loucura com o Papai Noel. Eu tenho um filho de 32 e uma de 31, e eles fazem um negócio comigo, porque eu acho o Papai Noel tão lindo, eu acho que é uma coisa tão maravilhosa que não pode acabar, não é? Todas as crianças, eu, quando vou no shopping, eu amo. Claro que esse ano não vai ser nada, infelizmente. Mas eu curto o Natal, tanto o simbolismo, né? O Papai Noel, as presentes, como a data que realmente é presente. Então, eu amo o Natal, só a primeira montada, dia 1º é assim, dia 1º de dezembro, a árvore, isso é... Eu acho que isso, sei lá, traz coisa boa, sei lá, harmonia, enfim, tudo. Ah, que coisa boa. É, muito bom, muito bom. E nesse Natal, esse ano tão desafiador, tão difícil, tão complicado e triste para muitas famílias, né? Além de falar, que ano é inscrito, né? Esse Natal, ele vai ter um simbolismo... Pois não. Não, eu queria aproveitar, você falou da Pátria Bernardes, né? Eu fiquei super chateada, mas tem uma coisa, na mulher, depois, claro, que a mulher não engravira mais e tal, que é o caso da Pátria Bernardes, apesar dela ser linda e super jovem, o útero, no caso, né? Eu nunca tive mais... Pelo que eu sei, algumas pessoas tiveram... No comecinho, não faz falta nenhum organismo. Você precisa tirar todo de letra, entendeu? A mulher, é como se não tivesse nada acontecendo. E como ela pegou no comecinho, eu tenho certeza que, nossa, ela vai tirar de letra. Um beijo, Pátria, vai dar tudo certo. São provações que a gente tem que passar nessa vida, mas com certeza vai tirar de letra. E uma pessoa muito do bem. Você tem toda razão em fazer isso, porque é uma pessoa muito, muito, muito do bem, que merece todo o nosso carinho e positividade. Agora eu vou fazer o seguinte, falando em positividade, a plateia te ama, o público também está querendo fazer um monte de perguntas, a começar com a nossa plateia virtual. O Arthur vai levar a câmera para lá e tem pergunta para a Cristina Rocha. Fala, Ramon! Oi, Cristina, tudo bem? Primeiramente, eu queria dizer que eu sou muito fã de você, do programa. Era muito engraçado quando eu estava na infância que as pessoas assistiam desenho e eu assistia Casos de Família, né? Eu sou literalmente um especialista nos temas. No teatro da vida, quem faz papel de trouxa sou eu. Não sou gay, só fico com homens porque é deselegante rejeitar um convite. Mas assim, como muito fã, eu recebi uma notícia muito triste ali em outubro e eu queria entender um pouquinho mais com você. Inventaram uma série que uma das maiores divas da televisão brasileira, a Cristina Rocha, tinha acabado e tinha morrido. Você tem ideia de como começar essa história, esse absurdo? É que o caso de Família tinha acabado, é isso? Desculpa. No caso que você tinha morrido. Gente, não me fala uma coisa dessa. Gente, que coisa horrorosa. Olha só. Você sabe, eu faço endurequestra, eu tenho cavalo, amo cavalo, faço um esporte maravilhoso, faço até 720 quilômetros a cavalo e tal. Eu tinha feito uma prova em Jaguariúna, tinha até ganhado segundo lugar, toda a pessoa. Aí de repente, o meu diretor me ligando assim no WhatsApp, Cristina, tudo bem? Tá tudo bem? Eu achei esquisito que no sábado à tarde, aí logo depois de Fabiano Pascarelli que é o diretor do lado da produção, falou, Cristina, tá tudo bem? Falei, alguma coisa aconteceu. E eu dirigindo. Aí liguei pro Fabiano, né? Falei, Fabiano, até falei pra minha prima que tava comigo, a Betinha, eu falei, Betinha, alguma coisa tá rolando. Porque meu diretor e o Fabiano perguntaram se tá tudo bem no sábado à tarde, e aí liguei pro Fabiano e falei, não, Cristina e tal, que saiu uma notícia e tal, que você tinha morrido. Eu falei, Deus me livre. Que coisa horrorosa. Tanta coisa pra se falar, né? Aí eu já fiz, claro, sinal da cruz. E já aproveitando um pouquinho. Deus me livre. E Deus me livre. Aproveitando um pouquinho esse gancho, no aqui e agora, muitas vezes vocês falavam de mortes de pessoas, muitas vezes. Era pauta de assassinatos e assim por diante, tragédias familiares, de pessoas de índole muito ruim. Vocês tinham uma coisa muito ruim ali no conteúdo da matéria, muitas vezes. Violência em vários aspectos. E eu lhe pergunto, pensando nessa coisa de vida e morte, você teve alguns momentos assustadores, pessoalmente falando, por conta do aqui e agora, por alguma coisa que foi dita lá, por alguma coisa que foi acontecida, por algum bandido, alguém chegou a te ameaçar? Ou seja, você teve algum mau momento ali naquele momento do aqui e agora? Eu estava, nunca, na minha vida, nunca tive nada, até hoje, nenhuma ameaça de nada. Eu me lembro que um dia muito triste que eu tive, foi de falar da morte do Aston Senna, né? Mas assim, a gente nunca teve nada, nada de falar, olha, ameaça, nunca, graças a Deus, na minha vida, nunca recebi nenhum tipo de ameaça, alguma coisa esquisita, ou um telefonema, graças a Deus, Deus é muito bom, não, nunca, nunca. Graças a bom senão. Agora é um programa que tinha de tudo, né? Tinha de tudo, né? Quer dizer, o sucesso que o Telejornal aqui agora fez, eu acho que a chamada, o que você falou da chamada, se não me engano, não sei se o que o Taviano falou, as chamadas são importantíssimas até hoje, né? Porque é o que chama a atenção, tanto que até hoje, né? Tanto o jornal impresso como os telejornais, eu acho que a chamada, assim, é o bibelô, né? É o que chama a atenção. O Rio aqui agora tinha muito disso, né? Aí tinha aquele tema, né? Que o pessoal ficava assim. E é muito importante. Isso em jornalismo não conta muito. E vocês marcaram muito a característica, ficou muito característico pra vocês, a coisa da chamada aparecer aqui embaixo. E já, já, aqui no nosso programa, ao vivo com Cristina Rocha, não perca. Pessoal, vocês aqui, daqui a pouquinho vai ter uma brincadeira com a Cristina, que vai ter exatamente essa lembrança de como o Aqui Agora brincava com as chamadas, que era muito bem. O texto no rodapé, que virou uma característica pra quase todos os programas na televisão brasileira e assim por diante. Agora, vamos falar de casos de família, porque aqui tem um caso de família que eu não sei quem é esse menino aqui até hoje. Hoje. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Que choveio. Me conta de tudo. Me conta de tudo. Música de suspense, porque nós não sabemos o que aconteceu. Olha aí, olha aí. Na quinta-feira passada, Cristina Rocha, Juliana Jansen, numa discussão áspera, no ar, ao vivo, pra todo o Brasil. Juliana Jansen, pra você que não sabe, é uma das mais velhas produtoras da TV Globo que tá aqui comigo hoje, há mais de um ano. E ela ficou, ela... O que encrespou com o Nicolas Bacarim? Nossa, foi forte. Abre o microfone. Abre o microfone da Juliana pra ter direito de resposta. Abre. Ela começou... O Nicolas Bacarim... Vamos falar. Cristina Rocha, a maior apresentadora de casos de família do Brasil, do mundo. Fala o que aconteceu. Também sou a única. Você tem que ser a maior. Fala. Fala. Vai. Fala, Juliana. O que aconteceu? Vamos ouvir Juliana que ela não gosta de aparecer. Nicolas Bacarim contava mentiras ao meu respeito. Nicolas Bacarim contava mentiras ao seu respeito. Sim. Me difamando. Me difamando. Disse que ficou com você. Não, ela é casada. Ele não pode falar nem isso, não é um alemão que trabalha aqui e mata o Nicolas Bacarim. Isso aqui... Nossa, será que alemão matou o Nicolas Bacarim? Meu Deus! Meu Deus! Você sabe que tem homens hoje, tem homens, como tem mulheres, obviamente, que adoram falar uma coisa que não aconteceu, mesmo a mulher sendo casada ou não. De repente, será que ele tem algum amor profundo por ela? Segunda opção, será que ele quer ter alguma coisa com ela séria? Casos de família. Casos de família. Você já pensou nisso? E aí, Cristina, esse cidadão aparece hoje, a gente não sabe nem o nome dele. Vamos conhecê-lo agora. Qual o seu nome? Naubert. Música de suspense, por favor. Naubert. Você faz o que da vida, Naubert? Sou tecladista. Não é playback isso aí? Toca no teclado. Eu acho que é playback. Eu acho que é playback. Eu acho que é playback. É, sim, sim. Naubert, você com essa máscara está uma loucura, Naubert. Você é carioca, Naubert? Você foi... Você é carioca, né, Naubert? Você é carioca também, Naubert? Sim, sim, carioca. Meu Deus do céu. Depois a gente vai continuar com o seu assunto. Porque agora é o seguinte, Cristina, casos de família desde 2009 são 11 anos entrando no lar dos brasileiros, falando do lar dos brasileiros. Quem é que teve a ideia? Você lembra qual foi o fragmento de ideia para surgir esse programa que virou um case de sucesso e referência, né? Não, é interessante. Existe no mundo inteiro, né, você está vendo? Sim, o Geraldo, né? O Geraldo. O Geraldo. Tem também na Argentina, uma época até na... Onde eu estava, gente? Puta Cana, também o programa. Tem de tudo quanto é lugar esse programa. Nos Estados Unidos também. Sabe por que ele é sucesso, o programa em geral? Porque fala assim, não, a Sansa está há muito tempo, já desgastou. Mas sabe o que nos desgasta? Na minha opinião, e na minha opinião, graças a Deus, da audiência da gente, 11 anos, não é brincadeira, né? É matar um leão por dia. E a gente ainda, a gente ainda concorra com programas ao vivo. Então, o caso família, na verdade, ele concorra com a Record, programa ao vivo, na Band com o programa ao vivo, você entendeu? A Globo, que claro, a Globo, né? Sempre a Globo e tal. Então, é um programa, além de concorrer com programas ao vivo e factuais, enquanto a gente está, o nosso está no ar, está rolando a ponte que caiu não sei aonde, da chuva que inundou São Paulo. Então, na verdade, é uma vitória da gente, mesmo concorrendo com programas incríveis, programas factuais, né? Porque a gente não tem ali a audiência ali, não deu certo, vamos lá, vamos tirar. Então, é uma loucura. Agora, esqueci até que eu ia falar, o que você perguntou mesmo? Eu perguntei se você, perguntei, eu perguntei do caso de família como um todo, como é que começou. Ah, como um todo. Ah, é verdade, é verdade. Então, o desgaste, você está falando sobre o desgaste, agora eu me lembrei. Porque são histórias acontecidas assim, as mesmas, vamos dizer, o marido que traiu a mulher, é um exemplo. Só que são contadas de maneiras diferentes e vivenciadas de maneiras diferentes, você entendeu? Por isso, que às vezes os temas são meio repetitivos, mas a história de cada um muda, a maneira que ele, a maneira que a pessoa se envolveu, a maneira que a pessoa se comportou, né? Sim. E o incrível desse programa é que ele atinge todas as classes sociais, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, é verdade, que coisa, imagina, não sei o quê. As pessoas são meio hipócritas, né? Eu falo assim, vem cá, todas as classes sociais, né? Tem traição, né? Tem gente que... Lá em casa tem? Tem gente que separa. Tem, então, tem discriminação, porque o filho é gay, o que eu acho um horror, enfim, tem mil coisas. Então, só que tem gente que não vai se expor na televisão, obviamente, né? E, mas isso acontece em todas as famílias, no mundo inteiro. E o sucesso do programa é exatamente esse, é do programa em si, é da fórmula do programa. A fórmula é uma fórmula vencedora, não só do caso de família em si, mas de todos os programas desse tipo. E o bacana do caso de família é que os casos são reais, não é? As pessoas, às vezes, até me chateiam um pouco quando falam, ah, são armados e tal, não sei o quê. Primeiro, se fosse armado, jamais eu, Cristina, falaria, não, gente, é verdade. Eu me tiraria, obviamente, ficaria na minha, não é? Então, os casos são reais, claro que a gente não tem o poder de polícia, às vezes, de repente, acontece uma coisa da pessoa falar alguma coisa, mas quando a gente descobre, a gente corta o barato e tudo. E é uma produção enorme, é um programa, gente, difícil de fazer. É difícil, olha, tem que cagiar, tem que cagiar. e ele falou, putz, essa mexeu comigo. Qual foi, por exemplo? Tem, é quando o cara é, quando o homem é abusivo com a mulher e bate na mulher, eu tenho horror de homem que bate mulher, eu tenho horror. todos nós, devemos ter esse horror. abuso psicológico, abuso físico, entendeu? E sabe o que dá raiva? Assim, quando o cara é educado, tudo bem, mas tem um que não chegou, o que é? O que é? Quer apanhar também? E dá raiva, porque se isso é nos Estados Unidos, se o cara fala que bateu na mulher, e que, ah, e se ele fala assim, vai bateria de novo, a vontade é chamar a polícia e o cara sai preso, né? Claro. Mas aqui no Brasil, a lei Maria da Penha, falta muito graça, quer dizer, tá legal, mas ainda falta muito, você tem que, você fica com aquela cara de ué, porque você não pode fazer nada, então o cara ainda tira sarro da tua cara. E qual é o ponto? E qual é o ponto? Aí ele pergunta assim, e qual é o ponto? Claro que você não tem que ter responsabilidade sobre isso, mas há um quê de responsabilidade? Vê se você acompanha meu raciocínio. O relacionamento vai pra lá, de um cara como esse, você desperta a discussão, aflora todos os bons e maus sentimentos a respeito disso, e aí vocês entregam, devolvem esse casal pra vida, pro mundo. Até que ponto você sente um pouco dessa responsabilidade de provocar um outro teor pra conversa, uma outra voltagem, pra não gerar, o que você não consegue controlar lá fora. Claro, bom, infelizmente a gente não tem o poder de polícia, e a gente também não tem como acompanhar todos os casos, obviamente. As pessoas vão porque querem, obviamente, elas ganham, era 100 reais, eu não sei se ainda é, pelo dia perdido, que geralmente são pessoas muito, muito pobres, mas a gente não tem o poder de chegar e falar, meu Deus, já teve casos, você sabe que, a gente não costuma falar isso, uma vez, um desses casos assim, eu cheguei pra, quando soube a comercial, eu cheguei pra mão, eu falei assim, vim cá, você não quer? Eu te dou a passagem, ela era do Nordeste, não sei de que lugar, foi, eu te pago a passagem, você quer? Pra sumir, pra sumir. Mas eu gosto, é, mas eu gosto, eu gosto, você entendeu? Então, você, você, com a apresentadora, com o meu diretor, Rafael Belo, toda a equipe, às vezes se frustra, porque, infelizmente, tem mulheres que confundem, e apesar da gente estar no século XXI, apesar de tantas campanhas importantes, a mulher confunde o abuso, com o amor, você fala, não, ele fez assim, porque ele me ama, né, ele gosta tanto de me, ele me ama tanto, que nem deixa de sair com a saia curta, ele me ama tanto, mas é porque ele bebeu, ele me ama, ele fez isso porque bebeu, então, elas mesmas, se, é, falam das desculpas, aí eu me pergunto, é pra massacrar uma mulher dessa, que fica com o cara que bate? Não, por quê? Porque são pessoas paupérrimas, são pessoas que, que, muito menor de idade, já são obrigadas, os pais, ou o pai, ou a mãe, adora que ela já vive, então as mulheres já, já não namoram, elas casam, elas conhecem o cara hoje, e no dia seguinte já tá morando, por quê? Problema financeiro, problema, infelizmente, o Brasil, não faz que não dá ainda, é, apoio a essas mulheres, que, que sofrem esses abusos, né, então a mulher às vezes de medo, ela não tem pra onde ir, sabe como é, se ela sai daquele barraquinho dela, coitadinha, ela vai pra onde? Se a própria família, não tá aí nem, nem, não tá nem aí pra ela, então, a gente também, a gente fala, ah, você tem raiva dessas mulheres, mas a gente não pode ter raiva dessas mulheres, porque, é, são mulheres que, tudo bem, mas desculpa, é, ah, eu moraria debaixo da ponte, mas eu não ia ficar com o cara que me bate, mas é fácil a gente falar que tá de fora, é um problema cultural, né, um problema de educação, que a gente tem que rever muito isso, né, do Brasil, isso, isso não é um problema do Brasil, é um problema mundial, e claro que frustra a gente, mas às vezes faz doar, juro por Deus, ela fala, não, mas tudo bem, 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 não, não, tem hora que você não tem o que fazer, é, 90% das pessoas, das mulheres que sofrem esse abuso, é, continua, e vão até lá, ah, porque 10% conseguiu sair, e, e, e disso, inclusive, é, a gente teve até um caso, que eles voltaram pro programa, depois de um ano, dois anos, ele falando, ele falou, olha, Cristiano, parei de bater sim, primeiro que eu sei que não é certo, segundo, fiquei preso porque eu bati na minha mulher, olha só como aquele negócio de, de, tem que ter, como é que se diz, um castigo, né, tem que ter uma, não é só falar a cesta básica, né, o cara tem que sentir que se ele bater, ele vai preso, e ele me falou, parei por mil motivos, porque eu gosto da minha mulher, sei que não é certo bater, e também medo de ser preso, porque eu também cheguei a ser preso, então, eles estavam vivendo super bem, depois de dois anos, parece que eles apareceram no programa, mas é difícil, porque o cara que bate, sempre vai bater, né, infelizmente, é uma luta que a gente tem que enfrentar com tudo. Uau!